Tem um homem que trabalha com você que quer te dizer isso aqui que vamos te revelar agora Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online E esse homem que trabalha com você e que quer te dizer isso, inclusive com letra inicial Me fala sobre um caminho, a necessidade aí de você realizar algo que você vai ter que... É como se, meu amigo e minha amiga, tivesse uma energia aqui de algo que já está... É como se já estivesse sendo colocado como... que não vai dar certo Então a gente precisa... é como na cabeça desse homem que trabalha com você Então a gente precisa fazer uma outra tentativa com alguém totalmente diferente Que pelo menos traga uma visão que não esteja condicionada com uma das pessoas que estão envolvidas E por isso, ou ele sugere que seja você a pessoa que possa fazer ou vem te trazer, né? Te dizer isso E eu vejo que você tem um grande poder de adaptação E que pode resolver sim essa situação, tá bom? Você está num momento de estabilidade e você, mais do que isso Ao final dessa oportunidade, podemos colocar assim, profissional que surge Você tem aqui uma energia de promoção, tá? Ou de ser colocado ou ganhar algum tipo de gratificação ou bonificação Então esse homem que trabalha com você, ele te sugere Ou ele vem te sugerir ou ele coloca o seu nome na mesa pra ser a pessoa, né? Que pode trazer a solução Decreta, joga pro universo Eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir Eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir Letra inicial Nós temos um G F U B C E K Aí está